Quando eu chegar ao lar de glória Tanta emoção, eu sentir, quando eu pisar Ruas de ar e amistar, no rio de cristal Tudo será tão grandioso Que o olho nenhum jamais contemplou Mas nada será como ver a Cristo Pois nunca vem Ruas de ar e amarelo Vai me encontrar Me abraçar Vai me dizer por quanto tempo me espera Vai me mostrar Vai me mostrar Prados tão verdes Flores que nunca mais murcharão Quando encontrar Anjos com ervas Enchendo no ar Enchendo no ar Solte no ar Vou encontrar Heróis do passado Do passado Enoque e Moisés Que lá já estão Mas nada será como ver a Cristo Pois nunca tem Pois nunca tem Marcos da dor E vai me dizer Que tudo sofreu Pois vou por amor E vai me dizer Que o mal já passou Que o salvo estou